A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual é o desejo do grupo que foi em Danzei para este Carnaval de 2012? O desejo dos fariões de Danzei? Eu não me falo mais porque realmente acho que não é que falar para eles. Eu desejo muito carnaval para todos os fariões, para todos os grupos e que realmente corra a CIDADE NO BRASIL muito bem porque estas pessoas merecem que tudo corra bem. Cinco maravilhas é o que eu penso e é o que eu quero que corra a CIDADE NO BRASIL Obrigado pelas palavras aqui à Danzei TV e olha, um bom carnaval em nome da Danzei TV. Obrigado, um bom carnaval para ti também, já sei que és rei. Vai ser, vai ser bom, vai ser bom. Fiquei contente realmente de saber que não és o rei. Enfim, és uma pessoa que se dá com toda a gente e me mereces. Um abraço para ti, um bom carnaval para ti e para escolhidos todos. Obrigado, um bom carnaval para vocês. Muito obrigado. Estamos aqui na presença do Silvano, do grupo Rinhecas e Rinhocas, que está a preparar também o carro para o desfile do carnaval 2012. Como é que está a correr estes preparativos de pré-carnaval? Estou muito bem, graças a Deus está tudo acompanhado. Houvei umas, ao início houve umas ideias que tiveram que ser afinadas, por causa aqui da história da mecânica, que mais uma vez isto aqui envolve mecânica. Mas, graças a Deus pelo bem, já tudo funciona. A onda já funciona. De resto, há pessoas a faltar, o Claudio não está cá. Está a dizer que a forma está quase a chegar. Está a correr bem, ainda assim, o pessoal tem aderido. As ideias foram postas em prática no dia, a partir do dia em que nós falamos sobre o que é que ia ser o carro, que foi na festa dos bastionais e das bastionas. O pessoal tem vindo, temos trabalhado forte aqui, e pronto, e está a correr bem. Graças a Deus, mais uma vez, está tudo a correr na plenitude. Olha, estou a desejar para 2012. Obrigadinho. Olha, a onda está a trabalhar com o que podem ver. Está a desejar aí, deixa lá ver. Então tem que ver a tempo, com certeza. Diz-me aí, então. Olha aí. O que é que me põe o tom? Se não me olha, deixa se não me olha. Se não me olha mal. Os desejos para das maldades. Para o carnaval? Claro. É mesmo que a crise de Stivirta à Brava, que neste dia a gente deixa a crise na dispensa, talvez, ou no congelador, vai que a malta se divirta com divertir à Brava sem problemas, de mulher e sem problemas de mulher. Divertir essencialmente. É esse o desejo dos rinhecas e rinhecas e também um dos dois rinhecas, que é um bocadinho parte da minha família. Obrigado pelas palavras e bom carnaval de 2012. Obrigado, igualmente. Estamos aqui na presença de um grande gabiru, não é? Um grande gabiru, quer dizer pequenino. Um grande gabiru. O que é que os gabirus estão a fazer com este carnaval? Para este carnaval vamos praticamente a trolhas. Vamos levar um camião de areia, que sou o que vou levá-lo. Não sei como é que vou aguentar com este peso, mas logo sobrará a subida dos carreiros vai ser complicado. E vai uma catrapila, vai o barrete e vamos cheio de piteiras. Cheio de piteiras? Cheio de piteiras neste camião. Vamos ver no que é que dá. Olha, como é que estão no carreiro aqui nos preparativos? Olha, isto está muito difícil. Este ano material foi muito complicado. Tivemos que parar muito tempo. O que vale é que ainda tive a marcha para fazer, ainda deu para queimar alguma coisa. Mas isto sempre está muito complicado de material. Mas como nós gostamos tanto do carnaval, fazemos uma parcinha e levamos estas bolezas lá para o pardão. O que é que tu desejas para o carnaval de 2012? Olha, desejo muita alegria, muito vale, muitas cambalhotas e que toda a gente se divirta. É isso que eu desejo, mais nada. E que para o Anas é outra vez carnaval, porque isto está muito complicado. Obrigado. Obrigado pelas palavras e bom carnaval, tá? Obrigado. Obrigado carnaval. Estamos aqui na paradação do nosso amiguinho Henrique Nanas, para os amigos Nanas. Isto somos amigos. No carnaval, não há nada que tratar como tucatuá. Grupo 2N1 e também ajudar os arraçados. O que é que os 2N1 e os arraçados vão levar neste carnaval? O que a gente, como se sabe, é sempre uma metragem da Nazaré. Sempre uma metragem. É isso que a gente tem medo de fazer carro da Nazaré. Já é o segundo carro da Nazaré. Ali os nossos arraçados, que é o meu filho, os materiais que vão levar. Aquela ideia cara é minha. Mas como não tinha vários dos materiais no mercado, vamos fazer os materiais para eles. É assim, como temos poucos carros, obter por fazer 2 carros este ano. Quando estão a correr aqui os preparativos para o carnaval? Com falta de material, mas chega até essa vez está tudo bem. É o Domingo, chega de mim está tudo bem. Domingo. Olha, e o vosso desejo para o carnaval de 2012? O vosso desejo na manhã chuva. Para fora. Para fora. Para dentro do Vivo. Vamos tentar exigir o termo de ensaios. Vamos tentar exigir o rastecinho. Temos um rastecinho também para levar. Os nossos panelos. O tempo foi curto. Se a malta achar que o tempo é curto, não dá para o mais. Nada para o mais. É assim. É assim. É isto aqui. Este ano temos um rastecinho de fracos, mas olha. Fogos mais bons. Nada que não dá. Fogos mais bons. Exatamente. Olha, o friozinho. Faz as palavras e vou para o carnaval. Obrigado. Obrigado. Estamos aqui na presença do Peirinhas. Um das figuras emblemáticas do nosso carnaval. Que está a preparar para 2012. Aqui o carro, como podem ver aqui atrás. E o Peirinhas vai passar a dar uma breve explicação do que é que ele está a preparar para desfilar na nossa Marginal. Aqui na nossa Marginal e no nosso ato nazareno. Estou a querer apresentar-o. O nosso farol antigo da Nazaré. Todo descascado. A nossa onda do falar da SIC e da televisão número 2 e número 3. Que apresentou... Como é que chama-se a soma? O Má Cara. O Má Cara. O Má Cara. O Má Cara é meio dairos na praia. A Braga. Olha, Piriinhas, como é que tem corrido estes dias de pré Carnaval? Digamos assim, estes dias de preparação, de construção do carro? É, pá, eu com o muito cansaço e com o muito gosto. E quem corta o gosto não cansa, não é? E que somos todos nós. Nascedor, nasce, copo. Põe-se de poupar porque a carteira está vazio. a carteira está vazia. Olha, diz-me uma coisa, sei que também vais levar, como me confidenciaste, vais fazer uma pequena mudagem, digamos assim, eu tenho irmão, o irmão parece que vai lá em cima, o Sábita vai lá em cima. Sim, sim, é isto tudo este ano caiu por causa do Sábita, está-se a cavar a liberdade dele, tem que o ajudar, parece que cresceu mais de 20 anos a mais, a idade que tem, da marchinha que está a dar sucesso aqui com a malta jovem, começa a malta de Danova, nos Vars, e fiz a minha segunda, portanto fiz duas marchas, fiz a marcha para o Cágrina e para o Sábitas. O Péirinha Júnior e para o Sábitas. E para o Sábitas. Quer dizer, para um homem só de duas marchas das carras, não é mal. Não, é o gosto, quem gosta de gosto não cansa, não é? Exatamente. Olha, o que é que tu desejas para este Carnaval, de 2011? É pá, que tudo corra bem, todos os outros Carnavais têm que rir tudo bem a nós, não é? Temos um ano então à espera dele, não me digas que agora não vai acontecer mais alguma coisa, pode vir alguma volta de mais maior que esta, qual é? Pronto, Péirinhas, olha, muito obrigado por estas breves palavras aqui para a Nazaré TV, olha, e para o Carnaval, pronto, aí para nós todos, e vamos chegar à quarta-feira de cinzas, com essa atitude de ser queimado e gritarmos por aí. Obrigado, Péirinhas. O que é que ele não vê dias lá? É uma vergonha. É uma vergonha? É ser comigo. Olha lá, a tua, ainda bem, está o que ele já adoro? É o nomeuzinho, é o carro que foi tão andida. É o que é o engendido. Exatamente. Isto é o amor. Incondicional. Incondicional. E está aqui tudo bem? Está, está aqui tudo bem. Está dentro dos conformes? Tudo dentro dos conflores. A gente safa-se. Domingo estamos lá. É os desejos de estar a fundo, safem, que a Cris foi um escoço para o Carnaval de 2012. A Nazaré TV é sempre, sempre em cima deste acontecimento. Olha o trono, olha o trono. Estamos aqui na presença do Armando Hilário, que faz parte do grupo Os Animados, um grupo que anima e muito o Carnaval de Nazaré. Armando, como é que estão a ocorrer estes preparativos para o Carnaval de 2012? Os preparativos para o Carnaval de 2012 estão a ocorrer normalmente para esta hora. Digamos que o fim destes trabalhos aproxima-se muito rapidamente. Claro, está tudo dentro do tempo. Se domingo e terceira-feira de Carnaval, se é sempre ao mês que vem, isto nas vésperas, como está a acontecer agora, estaria na mesma situação. Era a mesma coisa. Olha, os animados vão ao grupo Carnaval e também ao resto, digamos assim. Um grupo que, para além do carro alegórico, tem também um... Como é que é que é de chamar? Um pequeno grupo de danças e brincadeiras, acho que é isso que levam às salas normalmente no Carnaval. Os desejos dos animados para o Carnaval de 2012? É que gozem o mais possível, porque... viver cada Carnaval no seu tempo. E ninguém sabe para o ano só de voltar a fazê-lo. Obrigado e bom Carnaval também para vocês. E felicidades também com o Rui. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Professor Gil, posso interromper o seu grande trabalho? Olá! Grande Gil, grande Gil. Está aqui o Shinoke, no Shinoke. E o... E o Kou, Gil. E o Coelho, precisa das orenhas cartadas. É o Shinoke e o Coelho. É 2 em 1. Até porque é que isto é um casamento? É um casamento de eletricidade. Deixaram a eletricidade à gente para nos ver... Como é que surgiu esta ideia, Gil? É pá, foi a maltinha aí da surfada, o Stanau. E pronto, surgiram... Há uma brincadeira, então, chinelo, coelho, coelho, eletricidade, coisa de boneco, não é? Vira a fazer uma horta-cua e virar a fazer uma lá chinelo. É, é as nossas coelhas. É, é... Vamos lá ver se como é que é, vou escrever o mais longe possível. É como é que é este programa? É participar aqui, ajudar aqui... Isto é uma família, meu, é um bichinho que a gente tem cá dentro. E gostas disto. Tu és o homem da grá, o outro é o homem da vida... Cada um, cada um do seu. Gosto disto. Já faço aqui... Já colaboro aqui há muito tempo e quando tiver saúde e energia... Faz sair a gente da retina, pá, o ramo-ramo. E todos os dias o igual, o igual. E é o encontro também, o encontro de amigos, sobretudo isso. Sobretudo isso. Pronto, desejas-te um feliz carnaval, és o homem que foi adivinado para ser rei, tens energia positiva para isso, és comunicador, é uma arte que tens. E pronto, e todos juntos fazemos um carnaval da nossa terra. Os tolipês, os catecinos, os vixos, os bolhos... Isto é uma família, no fundo aqui no Guaracão já há um par de tempo. É isso mesmo, é mesmo uma família e Nazaré Tembora, Nazaré Tembê, também faz parte dessa família, porque carnaval é mesmo isso. é uma família e todos juntos construímos... Uma união, uma união. Uma união, uma união. Um encontro. Um encontro. Um encontro. A vida afasta um bocado a gente, de nossas responsabilidades. O Carnaval encontramos. Cadeiros pequeninos, cada vez infernais e... Vá, um bom rendado por aqui. Obrigado a todos. O Carnaval também giro. Para Nazaré em Pêse. Sarabá. Obrigado. Ricardo, Olhas e Comissão de Carnaval são dois trabalhos juntos. Como é que estão a querer estes preparativos no Carnaval de 2012? Estou a querer no âmbito normal, está toda a gente a batalhar pelo mesmo barco, como a gente costuma dizer, ainda falta muito tempo para o Carnaval. Mesmo até o último dia há quem vá a pintar até lá à borda da água, mas falta sempre muito tempo para o Carnaval. E hoje eu acho que é guarda-feira ainda falta... Isso é tão nem se fala-se. É como se estivéssemos a começar no mês de Janai. Olha, diz-me uma coisa. Além de comissão do Carnaval, os Olhas têm sempre um tema... fazem um bocado para os dois, mas têm um tema sempre muito dedicado à banda... à banda desenhada, digamos assim. É sim. Estes são os infantis. Este é o que é que os Olhas vão lá. É sim. Fugimos um bocado à banda das brincadeiras dos garotos, porque nós fazemos mais dedicado aos garotos. Ontem passado já fugimos, este ano voltámos a fugir novamente, mas vamos tentar fazer pelo melhor. O que é que vais levar? Isso agora... só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Isto não é para jogar aqui? Não é para jogar. Isto foi um tema que nós aproveitámos algum material dedicado ao cabo, e aproveitando algumas coisas que nós já tínhamos, em virtude de nós fazermos dois carros e tentemos fazer sempre que o carro da criança seja alguma coisa reaproveitada do ano anterior e alesivo às crianças. Vai aparecer um bocadinho a base dos jogos todos, incluindo o dominó, incluindo as cartas, incluindo os dados. Funciona um bocadinho mais à base do jogo. E os dados fazem parte de muitos jogos infantis. Um pouco sobre isso, um pouco sobre isso. São os dados da vida. É os números da vida. Os números da vida. Olha... Fagando uma perspectiva geral, este canal... Está a vir assim, mamãe. Para mim, é um bocado ver. Mantenha-nos as pessoas. Olha, a Maserat TV deseja a vocês todos um gestante Carnaval 2012 e portem-se bem, senão... Estão aí com essas cagações todas, o que já não está sendo mal. Está, está. Portem-se bem, metem a mãozinha bem. Portem-se bem, bom Carnaval 2012. E em 2013 a gente faz contas. Olha que a gente vamos ver. A Nazaré TV está sempre em cima do Carnaval. Viemos aqui então ver como é que estão a correr os preparativos para o Carnaval 2012, para o desfile do Carnaval 2012. Viemos aqui a Bonarto o espaço onde albergue mais carros de Carnaval. Viemos falar com os grupos, com os intervenientes deste Carnaval, as pessoas que vão dar beleza à marginal da Nazaré no domingo e na terça-feira de Carnaval. A Nazaré TV, sempre em cima do continente. En tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto